Michel. Ele está ali, sentado de costas para nós, reconheço-o perfeitamente. Instintivamente, saiu correndo em direção ao irmão, ao que foi acompanhada por Jean, que caminhou lentamente para permitir aquele momento, apenas entre os dois. Michel. Michel meu irmão. Gritava, enquanto corria, se esquecendo momentaneamente do ambiente hospitalar em que se encontrava. Michel. Ao ouvir seu nome proferido por uma voz familiar, o jovem militar voltou-se para trás e, ao ver sua irmã se aproximando, sorriu largamente e exclamou baixinho. Vanessa. Porém, manteve-se na posição que se encontrava, sentado e de costas para ela. Enquanto as lágrimas aljofraram em seus olhos brilhantes, ela aproximou-se com celeridade, deu a volta no banco, abriu seus braços e repetiu com sofreguidão. Michel. Michel. Graças a Deus, Michel, você está de volta para mim. O rapaz expressou enorme alegria ao ver sua irmã, mas manteve-se sentado. Sorrindo, ela parou em frente a ele, mas a expressão de alegria alterou rapidamente quando, percebendo que ele não se levantava, olhou para baixo e percebeu horrorizada que seu irmão estava sem uma das pernas. Esprimindo profunda dor, ela deixou-se cair lentamente e ajoelhou aos seus pés. Trêmula, tocou suavemente a perna ferida enquanto fazia vagaroso movimento de negação com a cabeça. Michel entendendo a surpresa da irmã manteve-se em silêncio e limitou-se a observá-la, enquanto lágrimas brotavam de seus próprios olhos, expressando, tanto o alívio pelo momento tão esperado, quanto a dor que trazia em seu coração. Jean que observava tudo parou um pouco mais recuado, a fim de assegurar que aquele instante fosse só dos dois. Vanessa levantou os olhos úmidos e tristes, e com marcante expressão de interrogação no olhar, observou significativas cicatrizes no rosto e no pescoço de Michel que, em silêncio, apenas acompanhava os movimentos, limitando-se a cicar as lágrimas no rosto. — Meu irmão, o que fizeram com você? — Que felicidade te reencontrar! — Falou suavemente e com singelo sorriso. Uma granada atirada pelos alemães explodiu dentro da trincheira, muito próximo a mim. — Tentando acreditar na realidade que se descortinava perante seus olhos, ela voltou-se para a perna ferida e indagou. — Mas sua perna! — O que fizeram com sua perna? — Com paciência e brandura redarguiu. — Ela foi gravemente ferida, e tiveram que amputá-la. — Ela ergueu os olhos, e observando cada detalhe daquela face marcada, exclamou. — Seu rosto! — Ele está todo machucado. — Sim, foram muitos ferimentos por todo o corpo, mas veja bem, estou vivo e, em breve retornarei à minha vida e melhor, nunca mais para a guerra. — Após — Breve silêncio e olhar melancólico, narrou. — Três amigos morreram na explosão. — Meus ferimentos poderiam ter sido piores ou até fatais, caso um deles, o cabo vacelou, não estivesse entre mim e a granada que esfacelou um dos lados de seu corpo. — Eu ainda pude ver a expressão de horror em seus olhos, antes que serrassem para sempre. — Terno, afagou-lhe suavemente os cabelos ondulados da irmã e afirmou categórico. — Acredite-me, irmã. — Foi muito melhor assim. — Você não faz ideia do terror que é a guerra. — Pessoas são mortas a todo o momento, enquanto outras agonizam com dores lancinantes até a morte. — O odor fétido e insalubridade das trincheiras cheias de ratos, que mais parecem covas abertas, — aguardando o momento oportuno para sepultar os jovens, que lutam aterrorizados pelo medo e incerteza de que estarão vivos até a noite. — Frequentemente, lançam os mais fracos a profundas crises nervosas de ansiedade. — Vanessa acompanhava silenciosa os argumentos do irmão. — Quantas vezes, escorado na parede úmida da trincheira, enquanto bombas explodiam distante e os unido das balas riscavoar acima de minha cabeça, chorei silenciosamente em plena madrugada, abraçado ao meu fuzil. — Não podia deixar que o soldado sob o meu comando, visse o meu medo, pois eu tinha que manter o moral da tropa. — Com os olhos expressando a aflição, continuou. — Como dói a sensação de incapacidade perante o sofrimento dos colegas, como dói a impossibilidade de dar soluções, enquanto o que nos sobra na maioria das vezes, é aguardar e juntar forças nas fibras mais profundas da alma, para o combate a qualquer momento. — Vanessa que já apresentava o semblante mais conformado lembrou-se de Jean, e buscando com os olhos, percebeu que estava parado logo à frente. — Fez um gesto com as mãos, e pediu para que lhe se aproximasse. — Olá Michel! — Jean, você por aqui? — Que surpresa maravilhosa! — Expressou, com sincera alegria. — Estava ali atrás, aguardando o momento da minha entrada triunfal. — Respondeu jocoso, arrancando os sorrisos de todos, e continuou. — Vi que fizeram um belo estrago em você. — Na verdade, eu saí tão apressado do fronte, que esqueci uma de minhas pernas. — Gargalhadas foram ouvidas e imediatamente abafadas com as mãos, por se tratar ali, de um hospital. Vanessa mais animada levantou-se e sentou-se justaposta ao irmão. — Enlaçou-o com um caloroso abraço de saudades, e assim ficaram por alguns segundos, até que Michel dirigiu-se a Jean. — Venha, sente-se aqui do meu lado, estou me sentindo em família, depois de tanto tempo naquele inferno. Aquela frase deu novo ânimo ao professor, que a considerou premonitória. Animada a conversação se estendeu por quase setenta minutos. — Vanessa sempre muito carinhosa, regularmente afagava os cabelos, ainda muito curtos do irmão, e osculava sua face, pescoço e cabeça. — Minha vontade é de nunca mais me afastar de você. — Disse ela, cortando a conversa animada. Repentinamente, o jovem militar, lembrou-se de sua mãe e indagou. — E mamãe, onde ela está que não veio com vocês? — Vanessa retraiu-se, abaixou a cabeça, e com a voz embargada, disse. — Nossa mãe enlouqueceu e está internada, meu irmão. — Como assim, o que a ouve, onde ela está? — Indagou com assombro. Ela então fez o relato detalhado de tudo que aconteceu desde que estourou a guerra, — O que foi acompanhado com atenção pelo irmão que, de cabeça baixa, vez ou outra, enxugou o canto dos olhos discretamente. Ao final, profundamente consternado murmurou. — Ó Deus, jamais poderia imaginar uma situação como esta. — O que mais me chocou foi a reação dela, me ignorar totalmente, como se eu fosse a responsável por ela estar lá. — Mas e os médicos, o que disseram sobre sua recuperação, deram algum prognóstico sobre sua alta? — Não falei com ninguém, saí de lá tão magoada, que sequer me lembrei de conversar com algum médico. — Eu entendo. Após breve pausa para refletir, continuou. — Tentarei uma licença para visitar mamãe, argumentarei sobre a situação de mamãe e a proximidade deste hospital com Salpetriere. — Sim, faça isto, talvez ela converse com você. — Aproveitarei a oportunidade para saber detalhes sobre a internação. — Mas, e você meu irmão, quando deixará este hospital? — Indagou, mudando o rumo da conversa. — Segundo os médicos, minha recuperação está indo muito bem. — Os focos infecciosos foram controlados e o risco de perder a outra perna, descartado. — Portanto, caso tudo corra como previsto, deverei ter alta nas próximas semanas. — Graças a Deus! — exclamou, erguendo as mãos para o alto. — Quando eu sair vou providenciar nosso retorno para Lyon. — Mas, e mamãe? — De certa forma, estaremos presentes, faremos visitas regulares até que ela possa voltar ao nosso convívio. Animada com a possibilidade de ter seu lar recomposto, os olhos de Vanessa ganharam um novo brilho, e abraçando novamente o irmão, beijou-o na face e disse sorrindo. — E eu cuidarei de você até poder ter uma vida normal. — Obrigado, minha irmã, muito obrigado. — Respondeu, confortado. — Neste instante, se aproximou um enfermeiro e anunciou a necessidade do retorno para os exercícios de fisioterapia. Nitidamente entristecida pelo final do encontro, Vanessa se despediu carinhosamente, e fez promessas de novas visitas. Jean, com sentimento a ver só o que comumente sentia na presença de Michel, apertou sua mão demoradamente e apresentou seus préstimos ao rapaz, que retribuiu com simpatia e agradecimentos. O enfermeiro ajudou Michel a sentar-se numa cadeira com rodas e todos seguiram para o interior do edifício, onde se despediram novamente. Vanessa ficou olhando o irmão se distanciar, auxiliado pelo enfermeiro, até que sumiram, dobrando o corredor. Capítulo 26 Ananese A semana iniciou com promessas de neve em Paris. As pesadas nuvens que tisnavam o céu, desta vez, antagonizavam com o estado emocional de Vanessa. Ela havia dormido bem e iniciado a nova jornada de trabalho, bastante animada. Jean, mais tranquilo e aliviado pelos últimos acontecimentos, conduziu com mais facilidade o caso que envolvia as crises de Vanessa e os protestos de funcionamento. Ao comando da unidade, justificou o ocorrido e apontou as providências adotadas, como o início da terapia psiquiátrica, o que permitiria a ambos, dispensa semanal de meio-dia de trabalho para visita ao médico. Os ventos favoráveis dos bons acontecimentos sopraram os dias da semana em direção à sessão de tratamento, mas a sexta-feira abriu a temporada de neve em Paris. Alva a camada brilhante se espalha por toda a cidade e toma conta da paisagem, anunciando a proximidade do inverno. Logo após o almoço, o táxi, adredemente avisado, aguardava no portão principal da fábrica para a jornada até Quartier Latim. Minutos depois, Jean abre a porta do veículo para que Vanessa entre. Seu rosto estampa a nítida tensão, embalada pela expectativa do que adveriam na entrevista do dia. Após três quartos de hora, o carro para em frente à clínica do doutor Richelieu, com um pouco de dificuldade, o casal rompe a espessa neve sobre a calçada e sobem com cuidado, os três degraus que dão acesso à entrada principal. Pontualmente, às quatorze horas, a secretária convidava Vanessa para adentrar ao consultório, ao vê-la à porta, o médico caminha em sua direção e a cumprimenta elegantemente. Bom dia mademoiselle, como tem passado? Bom dia doutor. O terapeuta conduz até uma poltrona ajusta a sua mesa, depois, dá a volta e senta-se de frente para ela. Pega o prontuário que já estava disponível, faz breve leitura e após alguns segundos, fecha o registro, finca os cotovelos sobre a mesa, apoiando o queixo sobre as mãos, olha fixa e demoradamente para Vanessa, como se tentasse penetrar em sua mente por alguns segundos. Levanta-se e é convida para se acomodar no divã. A sala estrategicamente iluminada por dois abajures, colocados, um sobre a mesa de trabalho e o outro próximo ao divã, cria uma ambiência aconchegante e convidativa para a necessária imersão psíquica. Diferentemente da vez anterior, Vanessa estava nitidamente mais tranquila e segura. Deita-se de costas, cruza as mãos na altura do ventre e fica analisando os detalhes da ampla sala. Examine a madeira que forra o teto e, acompanhando o sentido da régua até a parede à frente, observa demoradamente a estante de livros, se detendo no modo como os volumes estavam dispostos no móvel de madeira. Observando cuidadosamente as reações da moça, o médico aguarda alguns instantes e pergunta Parece que teremos um inverno rigoroso neste ano, não? Assim, doutor, a neve chegou mais cedo. Estamos apenas no início de dezembro e já tivemos a primeira nevasca. Fico imaginando nossas tropas no campo de batalha que, além de enfrentar o inimigo, terão que enfrentar as baixas temperaturas e a neve. É verdade, não deve ser fácil ficar exposto aos ventos cortantes sem nenhum conforto. Observando que o assunto sobre a guerra não perturbava a paciente, e notando pelo tom da voz que ela estava tranquila, continuou os questionamentos, porém, direcionando-os para o propósito da conversação. Anotei que você comentou sobre um irmão militar. Sim, Michel, estive com ele há cinco dias. Ele não foi convocado. Sim, doutor, meu irmão esteve no campo de batalha, mas foi gravemente ferido e ainda está em recuperação no Hospital Militar Val de Grasse, não muito longe daqui, na Rive Gauche. Fale-me sobre isto. Em detalhes, ela narra os acontecimentos, desde o momento em que o irmão fora convocado para comandar uma companhia de infantaria no fronte. Com todo medo, das expectativas em relação à ausência de notícias, do modo como soube que ele havia sido internado e de como aconteceu a visita. Você disse algo sobre visitar seu irmão, após ir ter com sua mãe em La Salpetrière. Sim, doutor, isso mesmo. Fale-me sobre isto, porém, desde o ponto que você considera o início deste processo que levou sua mãe a ser internada em um manicômio. A jovem inicia a narrativa, pela dificuldade de convivência com a mãe, fala de sua personalidade e o modo como tratava ela e o irmão. Conta sobre os motivos que as levaram a Paris, o despejo da casa de sua tia, o surto na estação de trem, a internação e de como conseguiu o trabalho na fábrica. Tudo prontamente anotado pelo psiquiatra, que ouvia atentamente e sem afetação. Ao término do relato, ele perguntou intrigado, e onde Monsier-Gian aparece nesta história recente. No meu trabalho na fábrica. Quando minha crise nervosa gerou protestos por parte de minhas colegas, fui levada para conversar com o diretor do departamento onde trabalho que, para minha surpresa, era a Jean. Ele é o diretor do departamento que você trabalha, e nunca haviam se visto antes. Não. Ele havia sido transferido para aquele departamento pouco tempo antes do nosso encontro. E como foi sua convivência com as colegas de trabalho após este encontro? Foi mais tranquila, Jean me cobriu de atenção e cuidados. Você teve mais crises depois desse encontro? Indagou, atalhando a fala da paciente. Não, apenas os sonhos perturbadores, porém, com menor intensidade. Menor intensidade? Sim. Embora eu continuasse tendo os sonhos e as sensações nervosas no trabalho, tudo era muito mais suave em relação às ocorrências anteriores. E nesta semana, após os encontros com sua mãe e seu irmão, você teve os pesadelos? Não. Desde domingo que tenho dormido muito bem e acordado sem as dores no corpo das semanas anteriores. E o estado nervoso durante o trabalho? Também desapareceram, embora, com algumas frequências seja assaltada pelo medo e uma leve angústia. Leve angústia? Descreva isto. Não sei ao certo. Do nada sinto isto. Geralmente durante toda a jornada de trabalho. É uma sensação que surge após nítida impressão de uma visita invisível. Ou seja, é como se alguém estivesse falando aos meus ouvidos, mas sem que eu pudesse ouvir. Eu simplesmente sinto esta presença imediatamente. Vem uma angústia. E desde quando isso acontece? Desde que fui trabalhar na fábrica, na verdade, foram essas presenças que me levaram às crises nervosas. Inicialmente era muito forte. Eu sentia muita raiva ao perceber sua presença. Eu sentia como se estivesse sendo cobrada, pressionada, mesmo não vendo e ouvindo nada. É muito estranho, doutor. Não sei externar com exatidão o que acontece. Compreendo. Respondeu, fazendo rápidas anotações, e continuou. E Depois que encontrou com sua mãe e seu irmão, essas ocorrências também acabaram. Igualmente aos sonhos, diminuíram de intensidade, mas passaram a ser acompanhadas por um tipo de medo. Medo. Sim, medo. Mas que tipo de medo? Não sei explicar, doutor. Me dá medo de tudo, do futuro, do presente, e até do meu trabalho. E este medo, chega repentinamente, ou é constante? Chega exatamente no momento que sinto essa presença. Depois deste momento, o medo continua o par rapidamente. No momento que sinto esta presença, ele é muito forte. Concomitantemente, vem a angústia, mas logo passa. No entanto, fico pensando nisto pelo resto do dia. Tentando entender, sabe? Antes mesmo que o doutor proferisse alguma palavra, claramente aflita, ela pergunta. O senhor acha que estou enlouquecendo, doutor? É nítido que você possui alguns pensamentos anormais, o que por si só, poderia levar a um diagnóstico de loucura, caso a análise dos critérios fosse precipitada. Seguir apenas o ponto de vista causal pode ser limitador, pois percebo que o que temos, ainda é insuficiente, e levaria apenas a tendências. Quero prospectar outros elementos, para confirmar a influência das diversas ou possíveis causas que já pude identificar. Explique melhor, por favor. Atalhou confusa. Embora nosso inconsciente seja um vasto universo desconhecido, não. Podemos descartar outras prováveis influências para os fenômenos que têm ocorrido, como por exemplo, as orgânicas e até telepáticas. O médico calou-se por alguns segundos, buscando conectar suas ideias de maneira mais simples para o entendimento da paciente e continuou. A pergunta que devemos fazer aqui não é por que, mas para que. Novamente calou-se, fez desenhos em sua caderneta, como se explicasse para si mesmo, a melhor forma de se fazer entendido, sem influenciar a compreensão da paciente, e após alguns segundos, falou resoluto. Em verdade, os sonhos podem exprimir as mais diversas condições da mente ou da vida, no entanto, eles podem ir além, ao reproduzir uma situação traumática, eles podem exprimir verdades que poderão estar assentadas em momentos vivenciados não apenas nesta, mas em outras vidas. Outras vidas, doutor? Somos o conjunto de diversas personalidades, brigando entre si por um espaço dentro de nossa mente. A experiência clínica tem nos mostrado que, em determinados momentos, a personalidade que prepondera, nem sempre é atual, no entanto, ela usa de artifícios para poder acrudir, entre eles, os sonhos. Por isto não podemos interromper sua produção dramática, limitando-o a meras interpretações analíticas, mas torná-lo reativo para que possamos compreender seu conteúdo e, consequentemente, os elos desses conteúdos à personalidade atual. Não entendi nada, e muito menos compreendi em que isto pode me ajudar. Explicarei de um modo bem simples para que você entenda. Parou, acomodou-se na poltrona e prosseguiu. Precisamos decifrar os recados que essa sua personalidade secundária está trazendo através dos seus sonhos, e identificar se existem outras influências externas inibindo ou promovendo os acontecimentos oníricos. Estes recados vêm através de símbolos ou imagens que se repetem, e que estão associados aos acontecimentos de sua vida atual. Eu os identifiquei através dos seus relatos, porém estão muito confusos ainda, e não consigo ver a conexão entre eles. Isto é bem simples. Em resumo, vamos aprofundar nossa investigação para descobrir o que a tem levado a ter esses sonhos, e descobrir por que isto está sendo posto desta forma. E como vamos fazer isto? Você irá ajudar com as informações que, aparentemente, não conhece. Doutor, como é possível alguém dar informações que não conhece? Indagou quase irônica. Através da hipnose. Tenho medo disto, doutor. Não há por que ter medo. É apenas um processo de indução que fará com que você abra as gavetas dos seus arquivos mais profundos, a fim de permitir a visualização do que está por trás desses acontecimentos, pois tudo o que já vivemos está lá, muito bem guardado e inacessível ao nosso consciente. É tudo muito seguro e bem tranquilo. Você apenas irá relaxar e entrar em um estado muito semelhante ao que ficamos ao dormir. E como posso fazer alguma coisa dormindo? Você não irá dormir exatamente, sentirá como se estivesse adormecendo, mas irá manter toda a lucidez e a consciência, porém, terá condições de trazer as informações que preciso, para que juntos, compreendamos o que está acontecendo com você. E quando vamos fazer isto? Em nossa próxima sessão, esta está finalizada. Gentilmente, ele a conduziu até a porta do consultório e, cumprimentando Jean com presteza, deu instruções à sua secretária e retornou ao interior da sala. Após serem orientados sobre os procedimentos necessários para a próxima sessão, despediram-se e caminharam até o ponto de táxi, que distava duas quadras no consultório. O retorno para o alojamento foi de inquirição. Jean, que indiretamente se via na mesma situação psicológica de Vanessa, especulou com minúcias sobre a conversa e o parecer do terapeuta. Ela, compreendendo sua curiosidade, narrou com esmero e até arriscou algumas hipóteses sobre seus sonhos. A conversa seguiu animada e proficou até o final da viagem, mais lenta devido às condições climáticas que se agravaram. Capítulo 27 Primeiras revelações A luminosidade do dia começava a ceder espaço para a noite, que chegava mais cedo no final do outono, quando Jean adentrou ao alojamento na fábrica. Sua mente estava em verdadeira ebulição. Alimentada pelas recordações dos fatos narrados por Vanessa, a informação inédita de que outras personalidades do passado poderiam se apresentar no presente, chocou com todas as suas convicções, principalmente as religiosas. Muitas indagações assaltavam sua tranquilidade, e tentava encontrar uma conexão entre os sermões que ouvia na igreja e aquela possibilidade que se assinalava com certa lógica, afinal, se for verdadeira, como ficaria toda uma vida de valores e crendices religiosas, ou, como poderia voltar a sentar-se no banco da igreja e acompanhar a missa novamente? Mas por outro lado, nesta possível realidade, poderiam estar todas as respostas que a igreja nunca havia conseguido trazer à tona, igualmente, a solução para suas visões e sonhos recorrentes. As indagações e dúvidas roubaram-lhe o sono que só chegou no meio da madrugada? A repentina queda de temperatura trouxe mais neve no começo da manhã. Paris se recolhia ao interior de suas edificações. O chão forrado de espessa camada alva e brilhante, a neblina densa e a silhueta das árvores desfolhadas, proporcionam particular beleza aos poucos que ousam enfrentar a severidade do tempo. No entanto, apesar da chegada da neve do mês de dezembro, o conflito arrefecia o clima de Natal. Do campo de batalha, chegavam notícias antagônicas. Apesar dos combates no Oriente e nas fronteiras da França, na prática, não havia avanço e as tropas entrincheiradas, viviam uma total estagnação. Na fábrica, a jornada iniciou com grande número de faltantes devido à nevasca da noite. Ainda impressionado com os relatos do dia anterior, naquela manhã, Jean não passou pelo refeitório e foi diretamente para sua sala, sentou-se junto à abertura que permitia uma visão ampla do pavilhão e, observando a linha de montagem ainda inoperante, deixou que seus pensamentos divagassem pelas possibilidades que se descortinavam. Apesar do conflito íntimo entre suas convicções religiosas e sua mente treinada ao raciocínio lógico, sabia que aquela nova possibilidade, traria todas as respostas que buscava, para explicar seus sonhos e visões. Despertado pela movimentação dos funcionários que iniciavam o expediente, voltou-se para o interior da sala, se recompôs, e deu início ao labor do dia, que transcorreu com distinta normalidade, devido ao pequeno número de operários. O domingo de baixa temperatura e neve trancafiou as pessoas em suas residências ou alojamentos. Na unidade, todos tentavam dissimular o clima tenso que a guerra imprimia, aproveitando o dia para iniciar os preparativos para o Natal que se aproximava. Igualmente fria, a segunda-feira abriu a semana anterior à do Natal, com um dia cinzento, mas sem neve, o que fez com que os operários comparecessem em massa. Na linha de produção, nova desaceleração movida pela baixa demanda da guerra de trincheiras. Os dias mais curtos e o clima natalino deram a impressão que a semana transcorria mais rapidamente. No entanto, Jeanne havia notado Vanessa algo diferente. Estava desinteressada pelas longas conversas entre os dois, com um olhar distante às respostas monossilábicas. Por duas vezes, ela se furtara de sua companhia até o alojamento, alegando que gostaria de caminhar sozinha para refletir sobre a vida. Porém, homem experiente que é, viu este comportamento com naturalidade. Afinal, ela é uma adolescente e estava enfrentando duras provas do destino. Intimamente, ela enfrentava a típico estado de amicidade, que eclodia nos seus gestos nervosos e na sua fala rápida, desejava arduamente acelerar o tempo até a sessão com o médico. Porém, algo o incomodava mais profundamente. Percebia que esse desejo pela sessão médica, ia além da vontade de entender os próprios sonhos, pois, constantemente se pegava lembrando-se da fala do terapeuta, o modo que ele a tratava, seus gestos e seu olhar. Mas no dia que antecedeu a visita ao consultório, a jovem não tinha mais nenhuma dúvida de que seus pensamentos ligados ao médico era o nascimento de um sentimento mais forte. Ao final da manhã de sexta-feira, Jean organizava seus papéis para se ausentar no período da tarde, quando dois toques na porta, anunciaram uma visita inesperada. Com sua licença, monsieur. Vanessa. Entre por favor. Entrou sorridente, fechou a porta e, em tom jocoso, perguntou. O senhor me permite alguns minutos de sua atenção? Em receptividade ao tom de brincadeira, ele apontou o poltrono à frente. Oh sim, mademoiselle, sente-se, por favor. Obrigada. A que devo esta honra da sua visita? Demonstrando o final das brincadeiras, ela fechou o semblante e, denotando a seriedade do assunto, respondeu. Você tem me acompanhado a todas as minhas saídas e me dado apoio nos momentos mais difíceis que eu já enfrentei em toda a minha vida, e isso é algo que jamais esquecerei. Mas hoje, que devo retornar ao médico, gostaria de pedir que me deixasse ir sozinha. Sozinha? Sim. Em se consumando as promessas de que hoje deverei viver situações do passado, será um momento muito íntimo que eu sinto a necessidade de estar sozinha. Preocupada com a reação de Jean, continuou. Por favor, não me interprete mal, você tem sido o arrimo que me ajuda a sustentar nas dificuldades que venho passando, mas esse momento especificamente, eu preciso enfrentar sozinha, entende? Enquanto olhava bem fundo nos olhos de Vanessa, ele silenciou por alguns segundos, e tentou entender em qual ponto daquela argumentação, algo não fez total sentido para ele. Mas compreendendo que ela tinha o direito de tomar suas próprias decisões, aqueceu ao argumento. Sim, eu compreendo que você precisa de momentos só seus, portanto, fique à vontade, mas retorne depois para me dizer como foi, pois esse assunto mexeu igualmente comigo, e gostaria de mais informações a respeito. Certamente. E fico muito feliz e agradecida pela sua compreensão. Você não precisa agradecer, sabe que sempre pode contar comigo. Sei sim. Respondeu sorrindo e levantando-se da poltrona. Em seguida, caminhou em direção à porta, abriu, e voltou-se para Jean. Me deseje sorte. Sempre. E desejo mais. Que Deus te acompanhe nessa jornada. Obrigada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook Após fechada a porta, ele mergulhou em seus pensamentos, incomodado com o comportamento estranho de Vanessa, que saiu sem se despedir com o modo carinhoso de sempre. Ficou pensando se o motivo daquela conduta seria mesmo a nova fase da terapia. Logo após o meio-dia, Vanessa entrou sozinha no táxi que a guardava no portão principal da fábrica, e partiram em direção ao consultório médico. Apesar do frio cortante, a tarde estava com o céu totalmente límpido. Nitidamente, as pessoas tentavam levar uma vida normal. Aqui e ali, timidos ornamentos de Natal, principalmente no comércio, que tentava sobreviver à crise. Mergulhada em profundas reflexões, Vanessa observa a paisagem pela janela do veículo, vez ou outra o medo assalta seus pensamentos, levando-o a especular a possibilidade de fugir da nova experiência de logo mais, mas a vontade de estar próxima ao médico contrapõe seu medo, e afasta qualquer possibilidade de recuo. O carro chega ao seu destino, ela salta e, em breves segundos, já aguarda na recepção. A ansiedade faz seu coração bater forte, os segundos parecem horas, as mãos gélidas e em movimentos nervosos, contrastam com a profunda tranquilidade da recepcionista que, acostumada com as reações dos pacientes, apenas a observava com descrição. O ruído característico da abertura de uma porta rompe o silêncio da recepção e chama sua atenção, ela vira-se rapidamente para a entrada do consultório. Bom dia mademoiselle. Bom dia doutor. Respondeu com brilho nos olhos. Por favor. Solicita atencioso, fazendo um gesto convidativo com o braço. Ela entra no consultório, e imediatamente observa o ambiente especialmente preparado. A pouca iluminação chama sua atenção. A claridade tênue é proporcionada apenas por um abajur atrás do divã e duas velas sobre um castiçal de prata, do lado oposto. O médico fecha a porta e, enquanto se dirige para a mesa, solicita que ela vá até o divã. Em seguida, pega uma caderneta sobre a mesa e caminha até uma poltrona, estrategicamente colocada próximo à Vanessa, e senta-se. Lê algumas anotações e pede para que ela se recline de maneira a se sentir confortável, indagando em seguida. Como foi sua semana? Em relação às anteriores, muito tranquila, não tive nenhum sonho perturbador, nem crises durante minha jornada na fábrica. Excelente! Após breve pausa, comenta. Percebo que está um pouco nervosa. Bastante! Respondeu tentando sorrir. É natural, porém, gostaria de te dar algumas informações a respeito do que irá ocorrer hoje, para que você compreenda aí, ao mesmo tempo, fique mais tranquila. Fez nova pausa, desenhou alguns círculos e setas na folha da caderneta e continuou. Tenho acompanhado de perto o trabalho de um jovem colega suíço, que apresentou há pouco menos de dois anos, uma tese que está mudando a maneira que lidamos com a mente, e tenho obtido excelentes resultados clínicos aplicando, em meus pacientes, essas técnicas. Segundo esse colega, todos possuímos uma espécie de departamento em nosso inconsciente, que armazena elementos herdados de toda a coletividade que nos antecedeu na vida. É como se todos estivéssemos ligados a uma espécie de pensamento universal, através de fortes emoções que, quando é necessário, se mostram através de símbolos ou imagens, com o intuito de nos ajudar a resolver os problemas da vida. Essas imagens primordiais são reveladas, geralmente, através dos sonhos, porém temos observado que em alguns casos elas eclodem, não apenas de uma inconsciência coletiva, mas também individualmente, igualmente assentada na herança do passado. Explique melhor, doutor. O estudo aprofundado desses casos, tem revelado memórias que não encontram ressonância na vida atual de cada indivíduo, porém, precisamos de ferramentas para acessar esse conteúdo. Ao usar essas ferramentas, como a hipnose, por exemplo, temos vivenciado circunstâncias muito particulares que demonstram a possibilidade de que todos já vivemos outras existências. Mas isto não é conversa daquele pessoal estranho que segue esta nova doutrina francesa? De que doutrina você está falando? Do Espiritismo. Gostaria de lembrar que estamos num consultório médico, por isto, tudo o que falarmos e fizermos aqui estará diretamente relacionado apenas à ciência, não tendo, portanto, nenhuma ligação com doutrinas ou religiões. Me desculpe, mas ouvi muita coisa a respeito desta seta que fala sobre outras vidas. O padre, por diversas vezes, disse que são lunáticos e loucos reunidos em torno de uma ideia sem sentido que afrontam diretamente a Deus. E agora, quando o senhor mencionou outras existências, achei que estou me referindo às situações práticas. Atalhou o douto. Relacionadas a estudos muito sérios, desenvolvidos por um grupo de psiquiatras e neurologistas de toda a Europa. Frequentemente nos reunimos em Viena para trocar experiências e buscar respostas, e a tese deste colega, tem corroborado sobremaneira na compreensão destes fenômenos. O senhor então quer dizer que já fui outra pessoa que vivia em outra época? Eu não disse nada disto ainda, estou te explicando sobre o que me levou a tentar essa nova experiência, no seu tratamento. Sabe doutor, interrompeu com animação. Pensando melhor agora, todas as vezes que ocorrem aqueles sonhos e aquelas visões, tenho a nítida impressão de que sou eu mesma, embora estando em outro lugar, com outra aparência. É possível, é possível. Mas se isto for mesmo verdade, tudo o que aprendi na catequese está errado. Veja bem, insista que compreenda que não estamos falando de religião. Na verdade, nem religioso eu sou. Mas como o senhor pode falar de outras vidas sem estar ligado a uma religião? Estou falando de ciência, apenas de ciência. Compreendo. Então o que faremos hoje? Muito bem, gostei de como você se referiu ao tratamento. O que faremos hoje, é o modo que quero que perceba o nosso procedimento, pois a sua participação é a parte fundamental deste processo. Hoje vamos iniciar uma nova fase da sua terapia, vamos explorar seu subconsciente na tentativa de extrair de lá, os arquétipos que poderão nos levar ao entendimento do que está acontecendo com você. Arquétipos. Este é o nome dado por nosso colega para designar esses símbolos. E quando começamos doutor? Imediatamente. Se acomode confortavelmente no divã, relaxe todos os seus músculos e olhe fixamente em apenas uma daquelas velas à sua frente. Escolha a que preferir e observe atentamente o bailar de sua chama. O terapeuta mudou a entonação da voz, e com uma fala mais suave explicou. Agora vou tocar sua cabeça com minha mão, vou pressioná-la, enquanto você observa a chama da vela. Observe atentamente e tente imaginar que você irá penetrar-la mentalmente. Ele aguardou alguns segundos e continuou. Suas pálpebras começarão a pesar, deixe que elas cerrem seus olhos, quando você não mais conseguir segurá-las abertas. Após alguns segundos, Vanessa feche os olhos suavemente. Isto. Agora sinta apenas a pressão de minha mão sobre seu crânio, desligue de tudo que está à sua volta e ouça apenas a minha voz. Perceba que todo o seu corpo está totalmente relaxado e que você não consegue mexer nenhum membro. Notando que Vanessa estava totalmente inerte com a respiração lenta, ordenou. Agora vou apertar ainda mais a minha mão sobre a sua cabeça e, em seguida, começar a aliviar progressivamente a pressão. À medida que eu aliviar, você irá fazer uma viagem até sua infância, lembrando-se de todas as fases importantes da sua vida, em sentido inverso ao dia de hoje. Comece agora. Ele apertou a cabeça de Vanessa, que se manteve inerte e inexpressiva, e começou a diminuir lentamente a pressão dizendo Volte à sua infância. Agora, ao seu nascimento. Neste instante, ela começa a se encolher como se fosse um bebê, e lentamente se movimenta até a parar em posição fetal. O médico continua aliviando a mão, enquanto diz com firmeza, sem perder a serenidade. Isto. Agora volte, volte ainda mais. Volte até o lugar dos seus sonhos, e quando eu tirar minha mão, você estará lá. À medida que a pressão na cabeça diminuía, ela vai saindo da posição fetal e voltando ao modo que estava quando se deitou. Ele continua aliviando a pressão e repentinamente, tira a mão da cabeça de Vanessa, que dá um grito, e começa a chorar. Onde você está? Estou no banheiro, sangro muito, vou perder o meu bebê. Gritei em desespero, no meio do choro convulsivo. Mas por que está sangrando? Não sei, não sei. Cheguei em casa com dores e elas aumentaram muito, corri direto para o meu banheiro e, repentinamente, senti uma cólica muito forte, ao mesmo tempo em que algo escorria pelas minhas pernas. Quando olhei, vi muito sangue. Meu Deus, o meu bebê! Em seguida, deu um grito, e chamou pelo nome de uma mulher. Continue, mas me descreva todo o acontecimento. Minha ajudante chegou. Minhas pernas não respondem ao meu comando, estou caída no chão, minha roupa está empapada pelo sangue. Ela está horrorizada, me arrasta para a cama e pergunta o que eu fiz. Não sinto minhas pernas, meu estômago queima. Em que você está pensando agora? Ela se cala, e sem abrir os olhos, faz forte expressão de horror e diz. Foi ele, bandido, sim, foi ele. Continue, foi ele quem me envenenou. Monstro, como não conseguiu matar meu filho, resolveu matar a nós dois, monstro. Gritou, estertorando-se no divã. Fale-me sobre isto agora. O pai do meu filho, demonstrando resistência para falar sobre o assunto, se conteve, mas o médico elevou o tom da voz e ordenou gravemente. Fale sobre o pai do seu filho, agora. Ele, ele, ele não é o meu marido. Nitidamente se esforçando para continuar, falou em tom mais alto. Ele é o padre da paróquia que frequentamos. Oh meu Deus, como ele pôde fazer isso? Assassino, o médico toca novamente a cabeça de Vanessa, e fala firmemente. Novamente vou pressionar sua cabeça e soltar. Quando eu soltar, você estará no início desta história. Repetindo o gesto, aperta e solta a cabeça de Vanessa que, ao sentir o final do toque, começa a narrar apenas os pontos principais do acontecimento. É domingo, uma linda manhã de 1835 em Lyon. Eu e meu marido fomos à missa, onde toda a comunidade conheceu o novo padre recém-chegado à cidade. Durante a comunhão, ele me olhou de maneira diferente, tocou minha boca com a mão, enquanto me dava hóstia e apertou suavemente meu lábio inferior com os dedos. Aquilo mexeu comigo de tal maneira que não consegui tirá-lo do pensamento. Sinto-me culpada. Preciso me confessar. No dia seguinte, dirijo-me até a igreja e me confesso. Ele quem recebe minha confissão. Ouve-me dizer que eu pensava nele. Responde que aquilo era pecado, mas que Deus saberia perdoar o amor. Senti-me aliviada, mas a paixão explodiu no meu peito. Meu marido nota que eu estou distante, nego qualquer situação anormal e culpo minhas crises de dor de cabeça. Passo a ir regularmente à igreja sob o pretexto de me confessar. Às vezes vou escondido enquanto meu marido trabalha. Ele me ouve com atenção e passa de confessor amigo. Sugere que as conversas sejam feitas, não mais no confessionário, mas na sacristia. Passo a ir todos os dias. Ele me oferece vinho enquanto conversamos. Ele me toca. Ele me toca com mais intimidade. Eu nego, tento fugir, meu braço derruba as batinas penduradas no cabide da parede, mas ele me segura firmemente, empurro ele, mas ele me puxa e me beija. Sim. Eu quero. Eu quero. Neste instante Vanessa respira profundamente, e deixa o ar exalar lentamente. Após alguns segundos, continua. Ele inicia um ataque mais audacioso e eu não lhe ofereço mais nenhuma resistência. Daí então fizemos da sacristia um lugar espúrio. Ela silencia, movimenta seus olhos cerrados, muda a expressão facial e continua. Por todos os dias que se seguem, retorno à sacristia, sempre no mesmo horário. Não mais conversamos, beijos calorosos, abraços fortes. Por diversas vezes maculamos um espaço que por nós deveria ser visto e tratado como sagrado. Minha culpa não redime meu ato, sinto-me impura. O terapeuta interrompe o relato, e ordena que ela avance três meses em sua memória. Segundos depois, ela narra. Estou no meu quarto, meu marido está me olhando alegre e assombrado ao mesmo tempo. Acabei de contar a ele que, finalmente, estou grávida. Ele me abraça firmemente e chora de felicidade. Eu também choro, mas tentando dissimular minha angústia. Ele se abaixa e beija meu ventre sobre o vestido. Digo a ele que preciso ir até a igreja me confessar. Ele questiona, e eu insisto alegando que gostaria de iniciar aquela nova fase sem pecados. Vanessa interrompe o relato e cai em prantos. Seu rosto expressa aprofundador, mas ela não se mexe, apenas chora. O médico aguarda alguns segundos e determina que ela continue o relato. Estamos na igreja. Meu marido aguarda, ele está sentado na primeira cadeira próximo aos confessionários. Caminho à frente. Coloco o véu sobre os cabelos e a joelho. Beijo o crucifixo no látice e aguardo. Ele vê que sou eu e, nitidamente nervoso, pergunta o que estou fazendo ali, se ele já me proibiu de procurá-lo novamente. Eu choro. Ele me manda sair. Eu imploro em nome de nosso filho que ele me deixe ficar. Ele diz que o filho não é dele e manda-me abortar o monstro. Eu me desespero e choro convulsivamente, nego veementemente matar meu filho. Falo que irei criá-lo com ou sem a anuência dele. Frio e insensível, ele apenas diz para que o procure no dia seguinte e argumenta que quer conversar comigo longe do ambiente sagrado das confissões. Uma luz de esperança se acende em minha alma. Ele se levanta e me dá as costas sem sair do cubículo. Aguardo um pouco para me recompor e volto para o local onde meu marido me aguarda. Preocupado ele vem até mim. Peço para me sentar um pouco. Olho na direção dos confessionários e o vejo indo embora calmamente. Com claros sinais de abatimento, Vanessa silencia. Com a destra, o douto pressiona novamente o crânio da moça e ordena que ela vá até o momento do encontro e narre o que ocorreu. Assim que ele tira a mão, ela começa a falar. São treze horas. Chego à igreja e entro pela porta lateral que dá acesso direto à sacristia. Diferentemente das últimas vezes, ele me recebe risonho e é tencioso. Abraça-me e me convida para sentar-me. Oferece-me vinho, eu nego. Ele insiste dizendo que me fará bem. Eu digo que não posso beber devido meu estado de graça. Ele insiste pegando o cálice e levando-o até minha mão. Eu seguro e olho para o líquido rubro. Ele sorve da taça que tem em outra mão. Insiste para que eu beba. Olho para ele. Ameaço beber, mas apenas molho os lábios para indicar que estou tomando. Ele sorri largamente, mas não fala nada. Novamente, simulo o movimento, mas, bruscamente, ele empurra a base da taça erguendo-a e sinto um pouco de vinho descer por minha garganta, me engasgando. Tusso. Ele gargalha. Conversamos um pouco e ele diz que precisa sair. Pego guarda-chuvas no cabide e me deixa sozinha. Sem entender, vou para casa. No caminho sinto dores. Meu estômago queima. Minha visão parece turva. Acelero meus passos. Entro em casa e vou direto para o banheiro. Vanessa se cala e a expressão do seu rosto muda totalmente, denotando dor e sofrimento extremos. Continue. Oh meu Deus. Meu bebê. Vou perder meu bebê. Quanto sangue. Ela começa a gritar e movimentar freneticamente a cabeça, como se estivesse se negando ao que acontecia. Minhas pernas, elas não me obedecem. Tento me apoiar e grito pela minha ajudante. Como se tivesse batido em algo, ela faz um movimento curto com a cabeça, e fala com a voz embargada. Estou no chão. Sinto que meu vestido está molhado de sangue. Minha ajudante entra e fica horrorizada com a situação. Enquanto me arrasta para a cama, pergunta o que foi que eu fiz. Não consigo responder. Estou zonza e meus movimentos estão limitados. Ela grita por ajuda. Diz que vai chamar um médico. Com muita dificuldade, ordeno que ela não chame ninguém. Novo silêncio. Aparentemente sufocada, ela tenta inspirar o ar por três vezes, e prossegue. Estou sozinha. Eu só penso no meu filho. Oro fervorosamente pedindo a intersecção de Maria Santíssima. O desespero toma conta de mim. Sinto-me cada vez mais fraca. Meu estômago queima. Minha ajudante retorna com Madame Francine e seu neto Gaspar. Choro e peço que salvem o meu filho. Sinto que colocam algo frio sobre minha testa. Vanessa silencia. Sua respiração se acalma, e ela fica estática. O terapeuta aproxima-se de seu ouvido e fala com firmeza. Saia desta condição. Conte o que está vendo. Ouço a voz do meu marido. Parece distante. Mas agora eu sinto do meu lado. Com muito esforço, tento abrir meus olhos. Ele fala comigo, mas não entendo. Sinto que segura minhas mãos. Meu coração dói. Sinto enorme remorso. Penso nele e no meu filho. Faço um grande esforço e peço que me perdoe. A febre está muito alta. Não consigo raciocinar. Apenas fico balbuciando para que me perdoe. Com grande dificuldade, sua voz começa a sumir, mas vem novo comando. Fale. Os sons à minha volta, estão desaparecendo, parecem dissolver no ar. Não sinto nada. Silêncio total. Está tudo escuro. Estou sumindo. Estou sumindo. Estou. Ela silencia totalmente e sua respiração fica extremamente lenta. O psiquiatra toca sua cabeça e diz. Você agora irá voltar. Vou apertar seu crânio e começar a aliviar. À medida que vou aliviando, você vai voltando. Comece agora. Ele inicia o processo e fala pausadamente. Retone Vanessa. Venha para o momento atual. Quando solta a destra, ordena. Abra os olhos. Como se despertasse de profundo sono, ela abre lentamente os olhos e, tentando entender o que aconteceu, fica olhando para o teto. Movimente seus membros. Seu sangue precisa circular. Alheia sugestão e totalmente ebetada, ela se volta para ele e fala com estupefação. Doutor, o que houve? Estou assustada. Eu me vi no corpo de outra mulher. Eu senti a morte. Doutor, que coisa é essa? Isto não é uma coisa. Você reviveu o passado. Nele, reside a causa dos seus sonhos e tormentos. Como assim? Então eu vivi antes de... Sim, tudo que você viu e narrou, aconteceu. Mas doutor, isto não existe. Isto só pode ser coisa da minha imaginação. Insistiu assustada. Sua imaginação também criou as sensações, as dores e as emoções que você sentiu durante o relato. Confrontada com a lógica, Calou-se e voltou às suas análises, tentando compreender o ocorrido, quando ele anunciou. Por hoje terminamos. Naturalmente, você tenderá a passar os próximos dias tentando entender o que o sentiu. O que servirá de catarse emocional? Na próxima semana, falaremos sobre as conclusões que você chegou e, se for necessário, outra sessão de hipnose. Você tem alguma dúvida em relação ao que fizemos hoje? Ela pensou por um tempo, e falou absorta. Algo me incomodou bastante durante o processo. O que te incomodou? Eu senti rumo à presença. Presença. Explique melhor. É como se tivesse uma sombra ao meu lado, acompanhando a minha narrativa. Eu não a via, mas sentia. E o que você sentia? Não sei como explicar, mas durante o transe, ao mesmo tempo em que eu visualizava as cenas, notava que tinha alguém aqui mesmo, em pé, entre mim e o senhor. Mas não era uma pessoa, parecia uma sombra, algo que eu percebia sem conseguir ver. Pude sentir que, em certos momentos, ela sofria muito e, como se estivéssemos conectados, eu podia experimentar as suas dores. E quais foram esses momentos que ela sofria muito, naqueles que eu visualizava as cenas com o padre? Imediatamente, ele fez anotações a respeito do relato, depois, parou e ficou pensativo. Ela, extremamente confusa e assustada, indagou. Será que isto foi fruto da minha imaginação, doutor? Não creio que seja. Neste mesmo consultório, já tive experiência em que, relatos sobre presenças metafísicas, deram provas de que existe algo que vai além do nosso conhecimento. É notório que nossa psique pode transformar e até mesmo falsear a realidade. Porém, no lugar de considerar que esses fatos se tratam apenas de uma fantasia, pela mera negação dos acontecimentos ou desconhecimento deles, podemos da mesma maneira, aceitá-los como se fossem uma presença além da matéria, ou até mesmo uma aparição, principalmente porque, fantasias criadas por nossa psique, não podem trazer informações ou dados externos com esmero e detalhes, como aconteceu nesses outros casos que mencionei. O terapeuta fez uma pausa, permitindo que Vanessa refletisse sobre o assunto, e após alguns segundos, continuou. As ferramentas terapêuticas que utilizamos para prospectar as respostas, como a hipnose, têm nos descortinado algumas condições que demonstram nitidamente que não é inteligente ignorar a existência de outras mentes que coexistem em um universo paralelo ao nosso, tangenciando nossas vidas e, em alguns casos, até influenciando nelas. Isto tudo é muito confuso para mim, até três horas atrás, quando cheguei aqui, eu acreditava piamente nas pregações que eu via na igreja, e agora vejo minhas convicções dissolvidas pela minha própria experiência. Veja bem, a religião é muito importante para nos lembrar do caráter primordial do espírito, mas quando ela se resume a apenas ritos e imposições dogmáticas, se afasta da sua essência e da sua função cínico a não de elevar a criatura humana, relegando-se a apenas um simples conjunto de teses vazias. Isto tem conduzido muitas pessoas aos consultórios médicos, em busca das respostas que não encontram nos bancos das igrejas, chocando-se com a realidade posta por suas próprias experiências, como você, agora. Quer dizer então que a religião? Repito, a religião é fundamental para a criatura humana, mas precisa ser conduzida sem perder de vista a etimologia do termo, religare, que significa ligar o humano ao divino, sem ignorar as realidades que nos cercam, apenas porque não podemos ver, e também, sem negar as afirmações que a ciência vem produzindo através de seus experimentos. Sem esta base tríplice, a religião não se sustenta. Estou com medo doutor, será que essa sombra fica ao meu lado em outros momentos, como no trabalho, no alojamento, enquanto almoço ou tomo banho? Não posso afirmar tal coisa, mas imagino que, por algum motivo que ainda não sabemos, sua imersão atraiu e, ao que tudo indica, tem ligação direta com os personagens que você viu. Então quer dizer que, seu tempo está esgotado, na próxima semana daremos continuidade ao seu tratamento. Anote tudo o que acontecer de diferente durante esta próxima semana, inclusive, possíveis sonhos ou visões, e traga-a na próxima sessão. Totalmente desarmada na sua tentativa de estender o tempo na companhia do médico, algo constrangida, anuiu e foi conduzida até a porta do consultório. Doutor, tenha uma excelente semana, mademoiselle. Antes de sair, ela retorna e chama pelo médico. Doutor, por favor. Sim, Vanessa? O senhor não acha que, frente a isto tudo o que aconteceu hoje, não seria prudente fazermos mais de uma sessão semanal, para chegarmos logo a uma conclusão? O médico a fixou longamente nos olhos, e após alguns segundos, afirmou. O tempo é um agente catártico muito poderoso, você precisa dele para ajudá-la a compreender o que te foi revelado hoje. Passe muito bem, mademoiselle. Frustrada, ela saiu e caminhou vagarosamente até o ponto de táxi. A luminosidade do final da tarde curta de outono, já cedia lugar para a noite, quando o táxi parou na porta do alojamento militar. Ao ultrapassar o corpo da guarda, a sentinela entregou um envelope, explicando que foi o serviço de correio que havia deixado no início da tarde. Rapidamente, ela tomou o envelope nas mãos e viu que se tratava de uma correspondência de Michel. Sofregamente abriu, leu rapidamente e, sorrindo, apertou o papel junto ao peito, depois beijou a carta e disse com alegria para a sentinela que a observava. Meu irmão vai sair do hospital. Capítulo 28 Clareando o horizonte A madrugada chega com queda acentuada de temperatura. No alojamento da fábrica, o silêncio é quebrado com um grito, assustando os que dormiam. Sentando na cama, com respiração ofegante, rosto empapado de suor e calafrios por todo o corpo, Jean tenta se recompor do assombro após acordar repentinamente de um pesadelo. Em sussurros, os mais próximos do seu beliche, fazem comentários sarcásticos dizendo que o professor havia sido contaminado pela doença da funcionária que ajudava. Após alguns minutos, ele volta a deitar-se, tentando sem sucesso, buscar na memória pelos fragmentos do pesadelo. O dia amanhece sem que Jean se desse conta do momento que adormeceu. Sem fazer o desejum, ele vai para seu escritório e, como de costume, senta-se próximo à esquadria que permite a visão do pavilhão, e fica observando as máquinas e equipamentos. Enquanto lembra-se que Vanessa não dera nenhuma notícia desde que saiu para a sessão no dia anterior, dois toques na porta despertam-no de suas reflexões. Bom dia, Monchê! Vanessa! Posso entrar? Por favor, sente-se! Fala apontando a poltrona à frente e se recompondo com agilidade. Acredita que estava me lembrando de você neste momento? Sim, deve ter sido transmissão de pensamento. Cheguei mais cedo com a esperança de encontrá-lo antes do início da jornada. Conte-me, por favor, como foi a sessão de ontem. Pacientemente, ela narra os acontecimentos do dia anterior, iniciando pelo momento em que entrou no consultório e viu o ambiente preparado, passando pelas visualizações durante o processo hipnótico e finalizando nas explicações finais dadas pelo médico. Jean ouve com muita atenção, enquanto seu olhar se perde como se estivesse divagando pelo tempo. Estranhando a postura do professor, ao final, ela indaga. Está tudo bem com você, né? Com os olhos estáticos, ele faz curto e lento aceno com a cabeça, em sinal de concordância. Mas não parece, você está estranho. Acabei de me lembrar do pesadelo que tive nesta noite. Pesadelo? Acordei no meio da madrugada empolvorosa, mas não consegui recordar o que havia sonhado, mas agora, enquanto você narrava sua regressão, vieram à minha mente as últimas cenas do meu sonho. Após silenciar brevemente, na tentativa de concatenar as recordações, continuou. No sonho, fui chamado às pressas por um jovem acólito, que me levou até um quarto luxuoso de uma paróquia. Nele, havia um padre deitado em uma cama de generosas proporções com lençóis muito alvos. Embora o rosto muito magro, com expressão cadavérica, tive a sensação de conhecê-lo. No entanto, ao observar sinais de hemoptise, provavelmente causada por uma tuberculose, me mantive a regular distância. Com muita dificuldade para falar, pediu que eu me aproximasse, o que fiz temeroso, mesmo guarnecendo meu rosto com um lenço que trazia comigo. O que se seguiu, eu não consigo recordar nitidamente, mas lembro-me que ele me confessou algo tão grave, que me causou tanta dor e desespero, que me fez acordar assustado. Expressando confusão íntima, continua. Tenho tido estranhas visões, que me remetem a uma época, em que me vejo vestido em outra personalidade, vivendo situações que parecem fragmentos de uma história. Mas em sonho, isso raramente acontece, e quando acontece, são pesadelos como o desta noite. Compreendo. Talvez seja interessante você também fazer uma consulta para descobrir sobre essas suas visões e sonhos. Para mim, tem sido uma descoberta engrandecedora, embora eu confesse que estou extremamente assustada com tudo isto. Agradeço a sua sugestão, mas por enquanto essas visões não têm me causado nenhum transtorno, apenas tenho curiosidade para saber do que se trata. Expressando preocupação, vá nessa baixa cabeça, reflexione em silêncio e após alguns segundos, fale entristecida. No meio de toda essa turbulência de revelações, visões e sonhos, estou vivendo um grave dilema. Absolutamente todas as minhas crenças religiosas sofreram forte abalo. Fiquei me questionando como seria meu comportamento na missa, quando ouvir os sermões e participar da Eucaristia. Não creio que você deva pensar nisto agora, aguarde o desenrolar dos acontecimentos, afinal, você está acreditando que existem outras vidas, baseada apenas em uma única sessão de hipnose. E se nas próximas, você descobrir que isto tudo foi apenas fruto da sua imaginação, como você ficará? É impossível que seja efeito da minha imaginação, senti as emoções muito vivas durante o transe. De súbito, Vanessa adota uma postura mais ativa e fala com entusiasmo singular. Preciso te contar, recebi uma carta de Michel. Ele disse que terá alta e que aguardará pelo momento em que eu possa buscá-lo, portanto, gostaria muito que amanhã, você me acompanhasse até o hospital militar, para uma visita, com prazer, mas para onde vamos levá-lo? Na carta, ele relatou que entrará para a reserva, ficará alguns dias em unidade militar apropriada para casos como o dele, até que o processo esteja concluído, e então, deveremos retornar para nossa casa em Lyon. Mas, e sua mãe que se manterá internada aqui, em Paris? Como conversamos antes, periodicamente viremos visitá-la, até que ela também receba alta. Assim, finalmente, teremos de volta a nossa família como era antes dessas tribulações dos últimos meses. Com um sorriso espontâneo, ela exclama. A Jean, como estou feliz. Desviando o olhar e silenciando, Jean reflete sobre seu futuro na fábrica, e não vê mais nenhum sentido em continuar, caso vá nessa retorne a Lyon. Após breve tempo, indaga. Que horas saímos amanhã? Às oito em ponto. Respondeu com animação. Aquele encontro e o convite para buscar Michel, reestabeleceram o ânimo de Jean. No entanto, os fragmentos do pesadelo perturbavam-nos sobre a maneira, e durante todo o dia se perguntou se teria ele alguma ligação com Vanessa no passado, se seria seu pesadelo, uma espécie de complementação da história vivenciada por Vanessa no seu transe hipnótico. Ele não mais se perturbava com os choques entre aquele novo conceito e suas crenças religiosas. Lembrava o quanto estava afastado de Deus, dos motivos que o levou a tal descrença, mas ao mesmo tempo, vislumbrava que, sendo este novo conceito uma verdade, poderia trazê-lo de volta ao regaço divino. Vanessa se mantinha distante, evitava ser conduzida até seu alojamento ao final do expediente, e ao mesmo tempo em que afastava das longas conversas com Jean, sentia crescente ansiedade pelo retorno ao consultório médico. No entanto, percebeu que o sentimento que nutria pelo terapeuta, adquirir a novo sabor após seu transe hipnótico, embora imaginasse envolvida, já não pensava no médico com a frequência da semana anterior, mas tão somente como uma espécie de confidente das suas mais secretas emoções e pensamentos. Gostava da intimidade afetiva e do aparente apoio que recebia em relação aos seus medos e carências que, de certa forma, havia proporcionado grandes mudanças no seu estado emocional dos últimos meses. Capítulo 29 Novos caminhos O domingo que antecedia o Natal amanheceu muito frio, o céu acinzentado, a garoa e a neblina, indicavam que seria um dia típico de inverno, embora oficialmente, a estação não houvesse chegado. Muito cedo, Jean deixou a fábrica e seguiu a pé em direção ao alojamento feminino, como sempre fazia, vinte minutos depois, vislumbrou em meio a serração, as luzes do portão principal da unidade e pôde identificar, logo à frente da entrada, uma silhueta familiar segurando um guarda-chuvas negro. Bom dia, Monser. Disse Vanessa, com o costumeiro tom jocoso. Bom dia. O que faz aqui em meio a este frio? Tentando fazer o relógio andar mais rápido. Respondeu sorrindo. Neste instante, as luzes do táxi rompem a neblina e estaciona próximo aos dois. Vamos, não temos tempo a perder. Alertou Vanessa, tomando a frente e abrindo a porta do veículo. Após uma hora, pararam em frente ao número 74 da Boulevard de Port Royal. A forte neblina ocultava o conjunto de prédios que compunham o complexo militar. Desceram do carro e se misturaram a considerável número de pessoas que se movimentava pelo extenso jardim que dava acesso ao prédio. Na recepção, foram informados de que Michel se encontrava albergado na unidade em anexo, destinada a receber provisoriamente militares com siquelas de guerra, e que já receberam alta médica. Atravessaram a pequena via de acesso, e na edificação em frente, foram recebidos pelo atendente responsável. Bom dia, Monser. O tenente O'Brien está de alta e nos aguarda. Sou sua irmã. Bom dia, mademoiselle. Irei informar ao tenente da sua chegada. Por gentileza, queiram aguardar naquele local. Solicitou, apontando um conjunto de cadeiras à frente. Dois quartos de hora haviam se passado e Vanessa explodia em ansiedade. Ela falava de seus planos para o futuro próximo, quando de súbito, levantou-se e saiu correndo em direção ao corredor que dava acesso ao interior das instalações, assustando a Jean. Michel, meu irmão. Acabou minha irmã, acabou. Respondeu com notável felicidade, enquanto era conduzido em uma cadeira de rodas. Vanessa com a lágrima nos olhos abaixou-se em frente ao irmão e o abraçou demoradamente, enquanto o condutor de Michel afastou-se, os deixando a sós. Me desculpe atendê-la aqui, mas infelizmente, nesta unidade somos proibidos de receber visitas nos apartamentos, principalmente mulheres. É uma unidade de albergue improvisada devido à guerra, portanto teremos que conversar em algum lugar por aqui mesmo. Neste instante Jean se aproxima, cumprimenta Michel com alegria e se dispõe a conduzir a cadeira. Podemos ficar na biblioteca logo ali, ao lado da recepção. É um local aconchegante e aquecido. Por mais de duas horas, os três conversaram animadamente. Michel, em certos momentos, se entristecia profundamente ao recordar um esplanar sobre as atrocidades vivenciadas no campo de batalha, mas habilmente conduzido por Jean, mudavam de assunto retornando ao clima familiar. Por diversas vezes, o professor se pegava observando o irmão de Vanessa. Analisava seus gestos e seu jeito de falar. Tinha a certeza de que nunca havia visto um jovem militar antes de encontrá-lo em Notre Dame, porém, guardava íntimas reservas a respeito dele. Um sentimento latente que, em certos momentos, eclodia numa leve repulsa, e em outros, medo. Uma ebulição de emoções que, paradoxalmente, contrapunha a forte sensação de familiaridade que sentia quando estavam reunidos os três. Tinha a nítida impressão de que era uma família, apesar de não ter laços consanguíneos. Finalmente, Michel falou dos seus planos de retorno ao Lyon. Pediu para que a irmã tomasse as providências necessárias para o desligamento da fábrica e preparasse a viagem de ambos, já nos próximos dias. Contrapondo-se à alegria do momento, Vanessa entristeceu-se e narrou ao irmão os últimos acontecimentos, falou das crises que estava enfrentando e do tratamento médico iniciado. Sem entrar em detalhes, alegou ser extremamente importante a continuidade do tratamento, principalmente após o resultado da primeira sessão de hipnose. Michel que ouvia atentamente compreendeu a gravidade da situação e deu total apoio à irmã para a continuação do tratamento, mas após reflexionar rapidamente, decidiu. Com o soldo que receberei na reserva, alugaremos um pequeno imóvel próximo à fábrica e ficaremos em Paris pelo tempo que durar seu tratamento, inclusive você Jean, que tem sido um arrimo na vida de minha irmã, poderá vir morar com a gente. Teremos o maior prazer em te proporcionar, pelo menos, mais conforto do que aqueles beliches metálicos horrorosos do alojamento militar. Jean olhou para Vanessa, que sorriu e anuiu com gesto significativo, enquanto Michel continuou. Preencherei os meus dias cuidando dos afazeres domésticos e realizando um sonho antigo, estudar música. Essas ocupações serão muito úteis para mim neste momento que tento me adaptar a esta nova realidade. Mais tarde, quando retornarmos para Lyon, buscarei por algum laboron de um inválido como eu possa ser útil em alguma coisa. Inválido Nunca mais repita isto junto a mim. Disse Vanessa com grave irritação. Você é jovem, e não será a falta de uma perna que irá te invalidar pelo resto da vida. Você tem razão minha irmã, foi apenas uma maneira de falar sobre minha desgraça pessoal. Desgraça pessoal não, benção divina que te trouxe de volta para casa. Quantas vezes eu vi o mensageiro levar cartas do governo para colegas que trabalhavam ao meu lado, noticiando a morte dos seus maridos. Isso sim é desgraça pessoal. Vou cuidar de você pelo tempo que precisar, e logo nossa família voltará a ser como era antes. Discretamente, o militar se com uma lágrima que insistia em brotar no canto de seus olhos, sorriu e disse Obrigado, isto muito me encoraja. Neste momento, Jean interrompeu a conversa e disse animado Quando todos retornarmos a Lyon e as coisas voltarem ao normal, usarei meu prestígio junto a reitoria para te inserir no quadro de servidores da universidade. Certamente, sua experiência como administrador militar, te capacita a exercer qualquer função na gestão da faculdade que trabalho. Obrigado, Jean. Saiba que, embora nos conheçamos pouco, tenho muito apreço por você, e por mais que possa parecer estranho, tenho por você a consideração que dispensaria o meu pai. Jean ouviu com surpresa a declaração de Michel. Senti uma pontada gélida no peito, seguida por um entusiasmo repentino e doce, que o fez ter a estranha sensação de que aquele momento era uma espécie de reencontro e que marcaria o início de uma nova fase em suas vidas. Então estamos acertados, aceito com alegria o seu convite. Amanhã mesmo buscarei por algum imóvel nas cercanias da fábrica, creio que encontrarei com facilidade, pois devido à guerra, muitos imóveis estão à venda ou para locação, porém, faço questão de participar nas despensas gerais de nossa casa. Gostei do termo nossa casa. Atalhou, animada. E adorei a ideia de Michel, se dê tudo certo para esta semana, estaremos todos juntos no Natal. A conversa em tom fraternal transcorreu animada até que Vanessa anunciou a necessidade do retorno, pois tinha planos de passar em La Salpetriere para ter notícias da mãe. Acertaram os detalhes e cada um agilizou suas atividades para que o plano pudesse se concretizar. Despediram com alegria estampada em cada semblante e, enquanto Michel era conduzido de volta ao apartamento, os dois seguiram para o ponto de táxi em frente ao hospital. O tempo estava mais fechado e a temperatura caíra bruscamente, ventos fortes começavam a soprar frustrando o propósito de Vanessa visitar sua mãe. O motorista sugeriu que retornassem diretamente para seus abrigos, visto que as previsões eram de forte nevasca para as próximas horas, o que foi aceito por ambos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe, o seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 30 Erguendo o véu Os primeiros flocos de neve já se precipitavam, quando chegaram ao alojamento feminino. O tempo estava muito fechado e a luminosidade caíra pela metade. Após breve despedida, Jean seguiu no carro para a fábrica e à noite chegou com a forte nevasca prometida. O restante do domingo foi de muitas reflexões e planos. A todo momento, Jean recordava-se das conversas animadas com Michel e das possibilidades que adveriam com a mudança brusca de trajetória na vida dos três. Vanessa, ao contrário, estava extremamente confusa com seus sentimentos, tentava entender aquele paradoxo entre o que sentia pelo médico e a extrema felicidade que experimentara com a possibilidade de dividir um lar com Jean. E Michel, que vinha de uma fase de muita preocupação e medo com o futuro, fazia planos para reorganizar sua vida, a partir daquela oportunidade de recomeço. A segunda-feira iniciou com o dia clareando quase às oito da manhã, o tempo fechado e a neve acumulada, impediram que muitos operários chegassem até a fábrica. Os planos de procurar um imóvel para alocar foram igualmente prejudicados pelo mau tempo. Vanessa não dera notícias. Igualmente impossibilitada de se locomover até a fábrica, apenas se apresentou para o trabalho na manhã seguinte, quando finalmente o tempo mudou e permitiu que a rotina fosse retomada. A aproximação do Natal arrefeceu a guerra. As notícias que chegavam das fronteiras da França davam conta de total inércia nos combates, as tropas se recolheram em suas trincheiras e nenhum estampido era ouvido naqueles dias. Paris tentava esquecer a guerra e respirar o clima natalino. Toda a cidade estava ornamentada, as cores e as luzes contrastavam com o tempo acinzentado, dando maior destaque e beleza à paisagem. As pessoas tentavam dar aos seus dias, uma aparência de normalidade frequentando os concertos e apresentações de corais nas igrejas, fazendo pequenas compras e patinando próximo à Torre Eiffel, ou em frente à prefeitura. A sessão terapêutica de Vanessa fora adredemente antecipada e deveria ser a última daquele ano. Já no início do expediente da quarta-feira 23, ela solicitou a licença médica e foi até a sala de Jean para se despedir, mas não o encontrou, pois havia deixado a unidade logo cedo. No tempo aprazado, ela adentra ao consultório médico. Após os trâmites normais com a secretária, sentou-se e aguardou-se a chamada. Alguns minutos depois, o ruído característico do abrir de uma porta, chamou sua atenção. Bom dia, mademoiselle, disse o cortês terapeuta. Entre, por favor.